Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar link pra mais um vídeo e hoje vai ser mais um farm semanal. Pra quem não sabe o que é o farm semanal, é basicamente um resumo da semana. O que veio na semana, o que tem pra farmar, o que tem pra fazer. Então, bora lá pro vídeo, se puder deixar o like e se inscrever no canal, me ajuda muito, beleza? Bem, primeiro de tudo, temos um login aqui pré-evento do filme. Como vocês podem ver, tá dando pingente, bigorna, pedra, mais pingente, e martelo, e diamante, e coisa de super awakening coin. É legalzinho, legalzinho, legalzinho assim. Não é dos melhores prêmios, mas tá bom. E é de graça, né? Então, não tem por que reclamar, sendo que é totalmente free. Eu vou revelar aqui o código... Ah, eles estão dando também no check-in, mas moeda de super awakening coin, o que é ótimo. Eles vão dar mais sete, se não me engano, aqui. Então é bem interessante. Diamante de manutenção, e é. Eu vou falar agora o código das caixas. Se você puder deixar o like aí, por causa que muita gente pede o código da caixa. Então vai estar aqui todos os códigos de todas as caixas, beleza? Só deixa eu pegar aqui rapidão. Beleza. Tá, a segunda caixa, ela é isso aqui, ó. É big... Green guy. Mano, do céu, que... Que nome estranho. Grande cara verde. Green guy. Mano, sério, muito bizarro isso aqui. O que a Nantmarble quer sugerir com isso aqui? Aí daí veio aqui. Veio a outra caixa do Oslo, que também já foi revelado o código dela. Que é Celestials. Opa, esqueci aqui do 1E. Então tá aqui o código da terceira caixa do Oslo. E agora a última caixa do Oslo. Ela vai ser... Essa coisa aqui. 3.000 years. Assim. Daí, acabou as caixas do Oslo. Na real tem mais uma, só que essa caixa aqui ninguém sabe. Essa aqui ninguém realmente sabe o que que é. Então, mouse aí. Eu vou ficar defendendo pra vocês essa última caixa aqui. É, realmente eu não achei em lugar nenhum o código da 5ª caixa. Não vazou ainda. Se vazar, eu boto aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição não, nos comentários. Enfim, vamos começar. O que que tem aqui de eventos pra gente? Evento de crescimento ainda não mudou. Meu Deus do céu, eles botaram muito tempo pra esse evento de crescimento. Vai mudar na próxima semana, né? Junto com o evento do filme, inclusive. Eventos, a gente tem o Phenom Boss ainda. Se você não farmou, farm logo, porque é a última semana. Partilha e recompensa. É bem bom você ficar partilhando, porque aí você ganha a entrada de umas morrer, etc. O que que mais a gente tem aqui? Tem esse evento aqui do Hendrickson, que eu já vou mostrar lá pra vocês. Diminuição na batalha de chefe. Importante pra farmar. Fora isso, tem o Drolly aqui. Vamos ver as skins dele. Elas vão vir pro diamante e vão ficar eternas na loja. Então, não se preocupe. Essa aqui, bem da hora. Meio que uma armadura. Só achei meio, sei lá, a parte de cima dele podia ser diferenciada. Outra skin aqui dele. Parece um gladiador. Ou ele podia ter uma skin onde ele fosse vermelho e parecia o Quatro Braços do Ben 10, né? Ia ser muito da hora. Tem esse aqui do, sei lá, Karate Kid. Beleza as skins do Drolly. Só aquela ali de armadura podia ter uma parte de armadura na cabeça dele também. Enfim. Tem mais alguma coisa aqui interessante. O banner eu vou falar lá no final do vídeo sobre o banner. Ah, nossa, esse evento aqui é muito bom. Ou não? Peraí, deixa eu ver. Comemório, eu vejo apenas metade do vigor habitual usando nas fases principais. E a hora de... Ah, tá. É só fase grádias. Eu pensei que era todas as fases. Mas, tipo, tá com vigor abaixo. 50% de vigor a menos. Nas fases grádias. Então, pra farmar food, farmar equipamento, farm agora, tá? Que vai valer a pena. Ah, duas vezes XP de ranking de jogadores. Se você não é nível 80 ainda, aproveita pra pegar ranking 80 logo. Que daí tu vai ganhar mais estamina, consequentemente. Mais moeda de amizade também. Então, aproveita isso aqui, tá? Tá. Nada, nada, nada. É, bem paradinha essa semana, assim, pra ser sincero, tá? Até porque é a última semana da comemoração. E na próxima semana a gente vai entrar em outra comemoração. Então, é até entendível, tá? Assim, né? O jogo. De evento é isso. Vamos ver agora o evento de batalha, né? Eu acho que vai estar aqui o Hendrickson. É, tá aqui. Ah, são todas as fases grátis. As fases difíceis. Eu pensei que ia ter só o Hendrickson. Mas tem várias. Interessante, interessante. É uma vez por dia que dá pra fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive. Aqui dá dois diamantes. Poção de XP. O do Hendrickson, o que ele faz aqui? Bigorna, tá... É, é, é meio... Parece meio flop. Um diamantezinho. Esse aqui é a chance de drop das coisas. Bigorna, pá. É. Nha. Vamos ver o que as outras coisas... Ah, agora sim. Manda de superar o Wicc. Agora eu vou ter respeito. Manda de superar o Wicc. É interessante. O drop da fase é a mesma coisa, será? É. Pra gente, o drop é igual pra todas as fases. Tá. Beleza. Moeda de superar o Wicc. É, assim. Assim. Pelas moedas de superar o Wicc vale muito a pena, mas eu acho que podia ser bem melhor os prêmios dessas fases aqui. Né? Eu não sei se vai dar uma quantidade tão grande de Bigorna assim, sabe? É muito pouca também a quantidade que eles dão. Sobre esses eventos aqui, eu acho que eu vou tentar fazer um easy mode disso aqui. Vamos ver no que dá, né? Mas eu acho que não deve ser tão difícil assim. Quanto CC que é? Ah, vai mostrar a historinha, né? Deixa eu pausar aqui. Ah, eu vou pro lado disso. Eu quero ver quanto que é o CC de cada um. Mas eu acho que não é muita coisa, não. Mas resumidamente, isso aqui é como se fosse um modo história, só que é um mais difícil. Sabe? 150 mil. Ah, não é tão difícil, mano. É tranquilo até. Deixa eu ver o do Galante, que em teoria é pra ser o mais difícil. Quanto que é? Ah, não mostra o CC aqui. Enfim, não parece ser tão difícil como aparenta ser, tá? Pra deixar bem claro. Mas sei lá, eu vou fazer vídeo sobre isso. O que mais a gente tem aqui? Com o eShop, né? Vamos dar uma olhada com o eShop. Será que já veio os Elders, velho? Se não vinha os Elders, pelo amor de Deus. Aleluia! Aleluia, veio os Elders, velho. Finalmente veio os Elders. Inclusive, se você não completou a torre, pega a Melascula, cara. E daí você consegue completar a torre com ela e o Taizu. Dá uma olhada no meu vídeo de dicas pra passar a torre. Mas a comp da Melascula funciona muito bem. Inclusive, lá no meu Twitter, teve um cara que postou, é o Vysoul, inclusive, lá do meu clã, salve aí. Ele passou com 160 mil de CC graças ao meu vídeo, então eu fico muito feliz com isso. Então, temos a Melascula aqui, se você não tiver ela e tá muito ferrada na torre, vale a pena. E temos o Zé Odris Vermelho, que também é um baita bonecão e com certeza vale a pena comprar ele. Eu vou summonar no Ticket Part 2, que depois eu compro ele aqui, pra ver se você pegou alguma coin ruim. É, no geral, Meliodas, por agora, não vale a pena não. E Diania também não vale a pena não. Só a Melascula pra você ter uma cópia já basta. E o Zé Odris é interessante você ter ele, porque ele é bom. Ele é muito bom, o Zé Odris. Então, espero que você tenha ele. E de resto é isso. Moda de ouro, não vale nada a pena comprar daqui. Prata, só poção de XP sempre. E aqui, moda de amizade, compra o de sempre. Inclusive, uma dica muito importante. A Cal Divina, cara. Chave da Masmorra de evento e chave da Masmorra de gold, cara, economiza. Simplesmente economiza. E economiza essas daqui também. No rework da Masmorra, isso aqui vai fazer muita diferença. Quer ver? Olha isso aqui. Eu já tô começando a economizar as minhas chaves. Só pra vocês terem uma noção. Eu já tô com duas dessas e seis dessas aqui. Que lá, quando eu venho ao rework da Masmorra, isso vai fazer uma diferença absurda. Eu consegui muito pingente SSR, SR. Consegui muita poção de XP, etc. Então, economiza esse e esse, tá? E a outra bolinha lá também. Que vai valer muito, muito a pena mesmo. De resto, acho que é isso. Missão de área não tem nada. É, vamos pro banner, então. Acho que já foi tudo aqui dessa semana. Como eu falei ali, bem paradinha. Mas faz sentido por ser a última semana do filme. Bem, última semana aqui de comemoração. Temos o Droll, vai ficar duas semanas. Temos o Hawke, que vai ficar até essa semana. Elizabeth e essa coisa. Matrona também. E de resto é isso, né? É. De Ticket Part 2, a gente tem agora o Gloxine aqui. Ou eles não botaram ainda? É, tá aqui o Gloxine. Então, se você é muito fã dele, dá pra pegar. E bem, eu até ia fazer um vídeo separado pro banner do Droll, mas é tão ruim que nem vale a pena discutir, velho. É só ruim. É simplesmente só ruim. Tipo, o que a gente tem de bom aqui? Realmente bom. Gianni? A gente só tem literalmente Gianni, tipo, ah, legal. Realmente legal. E o King dá pra considerar também, tipo, bem legal também. Cara, o banner é muito ruim. Muito melhor você economizar pro banner de 7% dos mandamentos, que deve estar chegando agora no final do ano. Ou muito próximo, porque faz muito tempo que não vem o banner de 7%. E até acho eu que eles rusharam o Droll justamente por causa disso. Pra botar o banner de 7% quanto antes. Então, essa é a minha calma, cara. Economiza seus diamantes pro banner de 7%, que vai valer muito mais a pena. Normalmente, é 300 diamantes pra você fechar os 10 steps do banner de 7%. Então, fica esperto, cara. Fica esperto e vai valer muito mais a pena comparado a esse banner aqui. No geral, é isso. Se você não pegou Elizabeth Deusa, talvez não seja a melhor hora pra você sumonar agora. Economiza e tenta economizar tudo pro Scanour, sei lá. Porque se você não pegou nada, cara, até agora, sei lá, já tá no fim, sabe? Então, espera agora. Paciência e tenta economizar tudo pro Scanour de Wank. E ela vai estar lá de volta, se o Global seguir o japonês. Acho que no geral é isso. Acho que eu não vou sumonar mais também, não. Eu vou tentar economizar. Até porque eu não tô caixando muito mais, como vocês sabem. Eu realmente parei de caixar por conta do aumento de preço. Que daí, sei lá, só fica muito pesado, sabe? Tipo, não vale a pena, sabe? Eu não gosto de caixar. Já não gostava de caixar antes. Agora, assim, com o aumento de preço, eu me sinto roubado, sabe? Mas fazer o quê? Culpa da Play Store e da Apple Store. Mas, enfim, é esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda muito, beleza? Valeu, galera. Fus! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.